Minha vida é andar por esse país, na vez de um dia descanso feliz Rodando as revoltações, as erras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carbão Longe de casa tem um roteiro, mais uma estação E a saudade do coração E minha vida é andar por esse país, na vez de um dia descanso feliz Rodando as revoltações, as erras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não E a saudade do coração Eu vou mostrar pra você como se cansa o baiano Quem quiser aprender, é favor prestar atenção Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baiano Baiano, 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 baiano Eu já pensei pra você, chamei do samba e chame Mas o baiano tem o quê? Que as outras danças não tem, e quem quiser só dizer Pois eu com satisfação vou dançar cantando Baiano, 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 baiano Eu vou mostrar pra você como se dançar o baiano Quem quiser aprender, é favor prestar atenção Porém, chegue pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baiano Baiano, 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 baiano Eu já pensei no Pará, toquei seu fono em Belém Cantei lá no Ceará e sei o que me convém Por isso eu quero afirmar, com toda convicção Que sou doido pelo baiano Baiano, 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 baiano Diz que baiano Eu vou mostrar pra você como se dançar o baiano Quem quiser aprender, é favor prestar atenção Chegue pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baiano Baiano, 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 baiano Baiano Já dancei no Pará, toquei seu fono em Belém Cantei lá no Ceará e sei o que me convém Por isso eu quero afirmar, com toda convicção Que sou doido pelo baiano, baiano Baiano, 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 baiano Eu vou mostrar pra você como se dançar o baiano E quem quiser aprender, é favor prestar atenção Moreno, chegue pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baiano Baiano, 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 baiano Baiano, 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 baiano Baiano, chegue pra cá, vem junto ao meu coração Baiano 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 Ouvi o toque da sanfona me chamar Um sanfone, bem maneiro, puxa o pole Fuli a noite inteira até o dia gloriar O cabra vem se aconchegando, se ralando Quando o pagode esquenta, ninguém quer sair de lá Ouvi o toque da sanfona me chamar 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 O cabode que tá bom, que tá danado Morena aqui do lado faz o boneco chorar Chora, não chora, morena, disse que chora No som de uma viola faz o corpo balançar Ouvi o toque da sanfona me chamar 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 Quem é sandeiro, patoqueiro, forrozeiro Tem privilégio agora, só sai de particular Agora toda classe alta quer chachar Porró de brasileiro chegou em todo lugar Ouvi o toque da sanfona me chamar Ouvi o toque da sanfona me chamar Ouvir o toque da sinfona me chamar Ouvir o toque da sinfona me chamar Ouvir o toque da sinfona me chamar Quando uma morena bonitinha chega toda sanhadinha A gente fica doido Quando você olha e ela em coração quer investir A gente fica doido Quando uma morena bonitinha chega toda sanhadinha A gente fica doido Quando você olha e ela em coração quer investir A gente fica doido Quando a gente dá uma sacada e sempre que está fisgada a gente fica doido Aí é só fazer arrumadinho, é carinho pro carinho, é fungado e fungador Aí a gente aperta de massinho pra depois levar pro ninho e acender o nosso amor Aperta o teu amor no meu amor, aperta na loucura da paixão Remexe, puxa, puxa, ralo o corpo, quero ver subir o gosto na loucura do salão Aperta o teu amor no meu amor, aperta na loucura da paixão Remexe, puxa, puxa, ralo o corpo, quero ver subir o gosto na loucura do salão Quando uma morena bonitinha chega toda sonhadinha, a gente fica doido Quando você olha e ela e coração quer investir, a gente fica doido Quando uma morena bonitinha chega toda sonhadinha, a gente fica doido Quando você olha e ela e coração quer investir, a gente fica doido Quando a gente dá uma sacada e sempre que está fisgada, a gente fica doido Aí é só fazer arrumadinho, é carinho pro carinho, é fungado e fungador Aí a gente aperta de mansinho pra depois levar pro ninho e acender o nosso amor Aperta o teu amor no meu amor, aperta na loucura da paixão Remexe, puxa, puxa, ralo o corpo, quero ver subir o gosto na loucura do salão Aperta o teu amor no meu amor, aperta na loucura da paixão Remexe, puxa, puxa, ralo o corpo, quero ver subir o gosto na loucura do salão Ah, 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 oh, vamos embora, São Domingo São João esse ano vai ser continuar Minha morena, venha pra cá Pra dar-se a choque, se deite em meu cangote Pode cochilar Tu és mulher pra homem, nenhum Não tá defeito, por isso satisfeito Com você vou dançar Vem cá cintura fina, cintura de filão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de filão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abarco essa cintura de filão Fico fria, arrepiado, quase morro de paixão E fecho os olhos, quando sinto teu calor Pois teu corpo só foi feito nos cochilos do amor Vem cá cintura fina, cintura de filão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de filão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abarco essa cintura de filão Fico fria, arrepiado, quase morro de paixão E fecho os olhos, quando sinto teu calor Pois teu corpo só foi feito nos cochilos do amor Vem cá cintura fina, cintura de filão Cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá cintura fina, cintura de filão Cintura de menina, vem cá meu coração Agora cintura de menina, é que tá fininha Vem cá cintura fina, cintura fina, cintura de filão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abarco essa cintura de filão Fico fria, arrepiado, quase morro de paixão E fecho os olhos, quando sinto teu calor Pois teu corpo só foi feito nos cochilos do amor Festa na casa do Zebedeu, pessoal Mira, festança boa Eu vou cantar pra vocês tudo o que aconteceu Na noite de São João, na casa do Zebedeu Pela volta das seis horas Tava grossa brincadeira Zebedeu gritou moçada Tava acender a fogueta Nós fomos todos pra rua, fizemos o lado a cantar Quando a fogueira acendeu, todo mundo diz pular Se a Bebeu foi o primeiro a cair na brincadeira Foi pular de mão no bolso, caiu dentro da fogueira Esse velho medido almoço, o que acontece é isso? A velha chica lolota que estava toda animada Foi pular, caiu a saia, picou toda a sateca E eu gritei, joga a velha na água, quebra o molde e não queimadura Quando foi as nove horas, a Bebeu veio avisar Vamos todos pro salão, que o baile vai começar Quando foi as onze horas, a Bebeu gritou assim Vamos todos pra cozinha, tem batata e aí vem Os velhos tão proibidos de comer amendoim Chegaram a madeira, deixa o tuba, deixa o tuba comer o amendoim Todo mundo foi comendo enterrada, madrugada A Zebedeu gritou assim, atenção minha moçada Vamos todos pro salão pra soltar a fogueira Aí é que foi o amoroso Primeiro que vai soltar é os meninos agora Os meninos e as meninas, só por serem pequenininhos Não deixaram soltar a bomba, mas soltavam o tubetinho E agora é as moça, é as moça, rapaz Estas mocinhas de hoje, todas cheias de coisinha Não quiseram soltar a bomba pra moda e soltar a rodinha A rapaz tinha uma moça amarela que soltava cada rodinha A vermelha que era uma velha Os rapaz envergonhados, só por moda e as mulher Não quiseram soltar a bomba, mas soltavam o buscaté Aí chegou um camarada, soltou o buscaté Que saiu pro gareiro, que era a palavra Os velhos foram chegando, todos de chapéu na mão Soltaram o meio da sala e soltaram o bomba rojão Aí o tuba chegou, soltou o rojão daquele bar A sogra do Zé Bedeu, também se alvorossou Foi soltar um foguetão, mas o barba do pai roda Estas velhas são um camarada As velhas se rebotaram, deram logo um contra-ataque Como não tinha uma bomba, só soltavam um tric-tac E uma velha que chegou no meio da sala Só fazia assim O Zé Bedeu ficou danado com tamanha confusão Chegou no meio da sala e deu um tiro de canhão A velha tava por conta do belenéu Minha gente, fique certa, tudo isto aconteceu Na noite de São João, na casa do Zé Bedeu A todos muito obrigado, quem vai te embora sou eu A velha que chegou no meio da sala e deu um tiro de canhão E uma sogra do Zé Bedeu, que fez uma vergonheira A velha soltou um rojão, a bomba falhou E aí a bavaria, tivemos que lavar o salão Tantinho com água de criolleira A velha que chegou no meio da sala e deu um tiro de canhão A velha que chegou no meio da sala e deu um tiro de canhão